Agora eu vou tocar a minha composição, cores. Eu escolhi cores, pois o mundo é cheio de cores. Tudo que vemos, tocamos, bebemos ou comemos ou até pensamos tem cores. E é isso que eu quero mostrar na minha música, que as cores estão em toda parte. E foi por isso que me inspirei um pouco em aquarela, para representar todas as cores. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.